Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da marca picada. Para Sibeli Fraga, onde você encontra o verdadeiro cavalo do patrão, apresenta hoje e nesta manhã a Extra de Biporanga. Extra de Biporanga é uma puta com 44 meses de idade, muito boa de marcha picada, uma verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavaldas. Observe a morfologia expressiva que tem essa puta, uma puta comprida, grossa, diferente, show de puta para quem quer fazer uma belíssima matriz e fazer uma égua de patrão para fazer suas belíssimas cavaldas. Diferente não, estranho, é show papai. Olha aí o Brasil, o brinquedinho, para quem adora fazer suas belíssimas cavaldas. A Extra de Biporanga. A Extra de Biporanga é uma puta com 44 meses de idade, registrada no Mangalaga Machador, uma puta de uma morfologia ímpar, grossa, comprida, diferente, show de puta para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas e para ser uma bela matriz e produzir um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a beleza dela. Ela é show papai, diferente não, estranha.